A França se tornou o primeiro país do mundo a recomendar que pessoas que já foram infectadas tomem apenas uma dose da vacina contra o novo coronavírus. Em um parecer que ainda não recebeu o aval do governo, a alta autoridade em saúde afirmou que pessoas curadas da covid-19 já desenvolveram memória imunológica durante a infecção. O órgão defende que a dose única da vacina teria um papel de lembrete. A autoridade também recomendou esperar mais de três meses após a doença e, de preferência, seis meses antes de injetar essa dose única. Nos últimos dias, essa solução foi mencionada em diversos estudos realizados nos Estados Unidos e na Itália, mas que ainda não foram avaliados por outros cientistas. Além dos benefícios para a saúde, os pesquisadores por trás destes trabalhos apontaram que a administração única em pessoas que já estiveram doentes poderia economizar doses em um contexto de oferta restrita. O governo francês geralmente segue o Conselho da Autoridade de Saúde, mas no final de janeiro considerou que o tempo entre as duas doses da vacina Pfizer não poderia ser aumentado, contrariando a recomendação feita alguns dias antes pelo órgão. Desde o início da pandemia de covid-19, 3,4 milhões de casos de infecções confirmadas foram registradas na França.